10.11.2013 Olho bem lá no fundo dos teus olhos brilhantes Diamantes no segundo aguaceiros São constantes, atitudes incorretas Vebam-te ou não queres ir? Coisas todas as tuas metas Sei pensar e desistir Existir num caminho que passa ao lado teu Sou viante a preciso teu carinho Sou o verdadeiro Romeu, até pedi a falar enquanto pudera Só leituras, leituras existem pontos Conosco é só loucuras Humor quando o amo é algo derradeiro Mas acredita que não se achar me ilumina o mundo inteiro É amor verdadeiro e eu sei bem que sim A hora marca no ponteiro Um início sem fim, um início sem efeito Não seria tão perfeito Porque o meu defeito, direito para ti ser feito Nada é igual, nada faz sentido Sentia um vendaval, deixa-me mal No hospital perdido I know But then I look in your eyes And I watch it all crash over again And oh Take a look at the tears that I shed And now I know I'll never take a look at the pain Se tu fizeste-me andar Se tu fizeste-me andar Sair do que estancava A tua voz é respetar o olhar O mar que me carinhava Busca e ilumina Carreiro de certas virtudes As atitudes não se ilumina Cidadina que nunca mudes Nas forças esperança Segurança nunca digo Juro pela nossa aliança I know I know But then I look in your eyes And I watch it all crash over again And oh Take a look at the tears that I shed And now I know I'll never take a look at the tears that I shed É tudo uma questão, decisão, do sentimento, do batimento, do coração, aumento, do pressentimento Sentia um desabamento, conhecimento, do mau-estar, o mundo torna-se vento, sem desejo de cá ficar Lembra-se da história, vivida e sentida Contra a demora na trajetória És a minha preferida A pirralha mais me malha Mais querida Nada falha Temperatura aquecida Nós em cima da tua área Acordo que é um meados Orduoso este artista Projeto feito em Marta Marta é a minha conquista Aperte-me com o teu olhar A tua maneira de caminhar Nua para me provocar O pecido quer me matar Por ti em frente Enfrentei Tento e sempre tentei Errasto e aguentei Nunca te virei As costas Sempre estive aqui por ti E pelo que senti alto Nunca vivi Força que me fizes Em si I've never seen over And then I look in your eyes And I watch it all crash over again And oh Take a look at the tears that shed And now I know I'll never change again Again